A vida às vezes é bem engraçada Vem de surpresa pra nos dar um charmeu Ela nos pega no meio da estrada Vem só e nos ensina uma lição Quem passa a chave e tá contada Vem só a procurando confusão A vida não é computada O homem não basta uma atrapalhada Dois mais dois é quatro não O que só basta para o pobre e a lavada Que a recada é espiritual Vai ter em perdição É da festa animada No fogo da sedução Muita gente aproximada Isso é nosso papel portão No vós inteiro das plantinhas Não quer dizer espalha No meio do salão Dentro do desejo que já não Tem lugar pra ver o cacho de planta Tendo fruta da estração No barco roxo Uma tovela dentro da água Veja como uma boa boa Que é dançada Tendo fruta da festa animada No fogo da sedução Muita gente alucinada E se arrasta até morrer E se arrasta até morrer E se arrasta até morrer É da festa animada E se arrasta até morrer E as safadas E contundes governadas E nem o olho disparada E essa destaca é o que a irmã O sanfoneiro deixe fora A noite inteira E tem tudo de roteiro E de chuva de verão E de mim eles podem Amar com ele A moçada baladeira Vai a pena de paixão E da festa animada Os mal-lá-las E do céu Muita gente alucinada E se arrasta o meu perdão E da festa animada Os mal-lá-las e do céu Muita gente alucinada E se arrasta o meu perdão E da festa animada E do céu 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 Jornote